Oi pessoal, eu vou falar uma coisa pra vocês aqui, vocês assistem, tá? Aqui ó, no meu quarto aqui, tem um mascote secreto aqui do canal, a Corujinha Mas eu parei de fazer vídeo porque eu vou comprar dinos pra eu fazer os vídeos Sai bactéria E ainda vou colocar o troço aqui e o meu bichinho tá aqui Um menino aqui, né? Ele é o mascote mais conhecido daqui, igual o j.l.games, ele colocou Conhecido sem eu, também o Enzo Dino Vocês lembram que o Luigi morreu? Ele tá aqui de volta Ele tá aqui, se você clicar aqui ó Tan-tan-tan-tan Tchau! Tchau! Tchau!